Olá, está começando mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece no cenário educacional. E o nosso convidado para bater esse papo aqui é o titular da Cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado, Thais, um bom dia para todos, um bom início de semana e uma alegria estar falando novamente para vocês. Professor, o senhor vem falando aqui já há algum tempo sobre a relevância que o ensino híbrido acabou ganhando por conta da pandemia de Covid-19. E na semana passada foi divulgada uma pesquisa realizada pela empresa de educação Pearson em parceria com a empresa de pesquisa de mercado americana More & Consult que ressaltou bem esse cenário. Essa pesquisa foi feita com estudantes universitários e pais de jovens entre 11 e 17 anos no Brasil, na China, nos Estados Unidos e no Reino Unido. O foco dessa pesquisa eram os impactos da Covid-19 nos processos de aprendizagem globais. Dessa pesquisa eu gostaria de destacar três dados para o senhor comentar. 83% dos pais e 86% dos alunos no Brasil concordam que a pandemia transformou o acesso à internet em um direito social básico. 90% dos pais e estudantes universitários dos quatro países consultados afirmam que o aprendizado online vai continuar sendo uma realidade mesmo com o fim da pandemia. E 43% dos alunos brasileiros apoiam o modelo híbrido de ensino para o futuro. São números que reforçam essa importância da internet como ferramenta de ensino que o senhor vem falando aqui já há algum tempo, não é mesmo? Pois é, Thais, eu acho que é uma importante pesquisa internacional envolvendo diferentes países de diferentes geografias culturais e políticas, o que demonstra claramente que a Covid foi um catalisador para essas mudanças em relação ao uso das tecnologias no ensino, que de alguma maneira já já vinha acontecendo, mas de forma muito lenta. E a Covid, eu acho que pela necessidade de se oferecer ensino remoto nesse momento de fechamento das escolas, por conta do agravamento da pandemia, ficou evidente que a questão do uso das tecnologias do ensino remoto é, veio para ficar, não é uma coisa somente nesse período de pandemia, porque ficou evidente que a tecnologia não vai substituir o professor, mas certamente vai ser um elemento importante que vai contribuir para o processo de ensino e o processo de ensino e de aprendizagem. Então, é um alinhado, não é velho? É um alinhado da tecnologia para o professor. Naturalmente, o que vai exigir do professor é que ele seja preparado, não é? Para o uso dessas tecnologias. O que não aconteceu agora, nesse período, que foi praticamente os professores tiveram que se reinventar da noite para o dia, né? Já falamos sobre isso, né? Mas essa pesquisa reforça que, enquanto um direito social básico, né? O Brasil deveria ter feito aquilo que a gente vem chamando atenção. Tem um plano nacional de conectividade digital para os nossos alunos, principalmente aqueles de mais baixa renda, como também para muitos professores da educação básica que não têm acesso à internet banda larga, né? Eu costumo dizer que a internet banda larga é o lápis e caderno do século XXI. Então, essa pesquisa reforça claramente de que, no planejamento das secretarias de educações de educação, a partir de agora, precisa estar inserida a questão da tecnologia, né? Do ensino remoto, na contextualização do que a gente está chamando de um ensino híbrido, não é? É importante dizer que a tecnologia e o ensino remoto, consequentemente, não é simplesmente você pegar um certo tempo percentual de carga horária presencial com outro percentual de carga horária por ensino remoto e dizer que isso é o híbrido. O híbrido, como o próprio Conselho Nacional de Educação está hoje estudando, trabalhando no parecer e numa resolução, é, na verdade, você aproveitar a tecnologia tecnologia para construir diferentes arranjos no processo de ensino-aprendizagem usando a tecnologia. Então, o termo híbrido não é simplesmente uma parte com a outra parte, não. É como você integrar essas duas partes para construir diferentes arranjos no processo de ensino e aprendizagem. Isso é que é o ensino híbrido, né? E vai ser de muita relevância daqui por diante. A COVID, volto a dizer, foi um grande catalisador nesse processo, nessa transformação que já vinha sendo anunciada, mas de uma maneira muito lenta, principalmente nas redes públicas de ensino. E por essa razão mesmo é que as redes particulares, sistemas de ensino, eles reagiram mais rapidamente quando no fechamento das escolas do que as redes públicas. que não estavam ainda em escala utilizando as novas tecnologias. Então, isso significa que o próprio governo federal, através do Ministério da Educação, vai precisar, sim, fazer uso do FUSC, desse Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações. Já tenho falado nisso aqui, batido nessa tecla, que tem hoje 23 bilhões de reais e que devem ser usados em parte para dar acesso aos professores e alunos da educação básica à internet banda larga, para que, de fato, a tecnologia chegue no chão da escola. Outro assunto que foi destaque na mídia na semana que passou, e que eu gostaria que o senhor comentasse aqui, foi uma declaração da professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é presidente do Conselho Nacional de Educação, do qual o senhor também faz parte, sobre a necessidade de reformular o Enem em três pontos. O formato da prova, a logística de aplicação e os conteúdos cobrados. Como tem sido a discussão sobre isso nas reuniões do CNE e qual o seu ponto de vista a respeito? Olha, acompanhei a entrevista da Maria Helena, como em outras. O que ela colocou muito bem é a necessidade, o caráter de urgência, de se reformular o Enem para poder dialogar com o novo ensino médio. Por quê? Veja bem, o Enem, o novo ensino médio, você trabalha por áreas do conhecimento. Até o nono ano do ensino fundamental, você tem o processo de ensino por disciplinas. Quando você começa o primeiro ano do ensino médio, no novo ensino médio, você vai trabalhar, em primeiro lugar, por áreas do conhecimento. As quatro grandes áreas do conhecimento. E mais o quinto eixo, que é o ensino técnico profissionalizante. Isso vai constituir o que a gente chama da base comum nacional, da base nacional comum para o ensino médio. E mais os itinerários formativos para cada uma dessas áreas. Ou mesmo itinerários transversais, que possam combinar mais de uma área de conhecimento. Isso significa, para que esse novo ensino médio seja efetivamente retratado no exame de acesso à universidade, que é o Enem, a gente vai precisar mudar o Enem. Nós, no Conselho Nacional de Educação, vínhamos discutindo intensamente isso com o presidente anterior do INEP, o então presidente Alexandre Lopes, que já estava fazendo um trabalho muito articulado com o CNE, com o CONCEV, enfim, com a UDIM, com os sistemas de ensino, na construção desse novo Enem. Como ele foi exonerado, estão acontecendo várias mudanças no INEP. A semana que passou mesmo, foi constituído um novo Conselho Construtivo do INEP. Eu era do Conselho Construtivo, e fiz muito bem, porque realmente já estava há alguns anos, mas tomei conhecimento da mudança pelos jornais. E o INEP está passando por algumas mudanças. O importante é que essas mudanças não atrapalhem esse cronograma do Enem, porque ele é central para a implementação do novo ensino médio. Tanto as redes de ensino, como os sistemas de ensino, as escolas particulares, todo mundo está esperando o novo Enem. É importante que o INEP entenda a urgência. Por isso que essa entrevista da professora Maria Helena Castro, presidente do CNE, foi bastante oportuna, porque não são mudanças simples. São mudanças importantes de formato, de conteúdo, vamos precisar trabalhar com base em competências, em habilidades. Então, para poder cumprir o cronograma que está aí, já estamos bastante atrasados em relação ao Enem. E para a gente finalizar sempre trazendo a nossa pauta para a Cátedra, na última terça-feira houve uma reunião virtual do Conselho Consultivo da Cátedra com alguns convidados externos muito especiais, na qual o senhor apresentou o trabalho realizado ao longo de quase um ano e meio e recebeu alguns feedbacks sobre ele. Conta um pouco para a gente sobre como foi esse encontro. Olha, Thais, é importante você levantar essa questão, porque, além do Conselho Consultivo, os membros que já fazem parte, nós também queríamos ouvir outros convidados, outras pessoas que têm uma visão sistêmica da educação brasileira muito ampla, estar participando ativamente do debate nacional, para que elas pudessem contribuir de forma adicional às contribuições que os conselheiros fixos já fazem, em termos de contribuição. E ter conosco a Viviane Sena, o nosso presidente da FAPESP, o Zago, o nosso diretor do Instituto de Estudos Avançados, a Arifronc, e outros convidados, o presidente da Undime, a vice-presidente do Concede. Então, foi muito importante, porque a gente não só percebeu, isso me deixou muito feliz, que estamos no caminho certo, do ponto de vista do trabalho, focando a nossa atividade em cima da questão da aprendizagem, da desigualdade. Eu acho que todos reconheceram o esforço feito até aqui pela Cátedra, junto ao Instituto de Estudos Avançados, Paulo Ribeirão Preto. E ficou, naturalmente, algumas contribuições relevantes que vou posteriormente passar, como, por exemplo, alguns levantaram a questão de que seria importante trazer a questão da formação de professores. E olha que esse tema, eu bem que poderia trazer para a Cátedra, porque eu fui o relator dessa matéria das diretrizes nacionais de formação de professores no Conselho Nacional de Educação. Eu não trouxe, porque, como a Cátedra do próprio IEA de São Paulo já trata desse tema, eu achei que não deveria fazer sobreposições. Eu, inclusive, participei por duas vezes do debate como palestrante a convite do IEA de São Paulo sobre o tema da formação de professores. Entretanto, em função também dessa minha dupla posição no Conselho Nacional e na Cátedra, eu tive uma reunião há três semanas atrás com professores das licenciaturas das PUCs do Paraná e do Rio Grande do Sul. e com escolas do Grupo Marista. E uma das pessoas que faz essa articulação, e é uma especialista em formação de professores, apresentou uma proposta de ser pós-doc nossa, fazer o pós-doutorado com a gente nessa área. Então, amanhã, terça-feira, eu já tenho uma reunião com eles, eu vou aceitar de minha parte essa proposta da Michele Jordão, que vai fazer esse trabalho conosco. O que eu vou procurar fazer é um alinhamento com o IEA de São Paulo, para que a gente trabalhe de maneira integrada. Um outro tema também que foi trazido pelos convidados é que seria importante que, a partir dos diagnósticos já realizados, que essas evidências chegassem no chão da escola. Como já era tarde, não deu tempo para explicar, mas isso já está acontecendo no caso de Ribeirão Preto. O próprio secretário de Ribeirão, o Filipe Miguel, esteve conosco também na reunião como convidado especial, e ele já recebeu toda a nossa documentação, informação, dados, do que ele pode fazer a partir dessas evidências para melhorar a aprendizagem em Ribeirão Preto. Obviamente que ele agora está passando, como todos os secretários municipais, por um desafio muito maior, que é de como oferecer as atividades escolares nesse período de escolas ainda fechadas, a pandemia extremamente agressiva, a gente teve agora em Ribeirão Preto, por exemplo, um lockdown praticamente em relação à pandemia. Então, tudo dificulta você implementar políticas públicas nesse período, mas as evidências estão postas, ele já tem caminhos, então, logo a gente tem a normalidade na volta presencial às aulas, ele acha que tem aí um bom início, uma boa bússola para melhorar a educação em Ribeirão Preto. da mesma forma como a gente fez para as cidades de Médio Porto e da região norte do país. Estamos trabalhando com a grande Ribeirão Preto e a ideia nossa é fazer chegar mesmo no chão da escola, além das publicações acadêmicas que a gente vem também fazendo. Então, a gente tem sim essa preocupação, mas foi, assim, uma reunião muito produtiva, muito boa do ponto de vista de feedback e que nos motivou muito a continuar o nosso trabalho na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. É isso aí, professor. Bom, o panorama da educação de hoje está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo de hoje. Foi um prazer, mais uma vez, uma ótima semana para você, Thais, e para todos os que nos acompanham. Até a próxima. E se você quer conhecer melhor o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, fique de olho nos... E se você quer conhecer melhor o... E se você quer conhecer melhor o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe um recadinho lá contando que temas você gostaria que a gente discutisse aqui no programa. E lembrando que os episódios do Panorama de... E se você quiser saber mais... E se você quiser conhecer melhor o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe o seu recado contando pra gente que temas você gostaria que a gente discutisse aqui nesse espaço. E lembrando que os programas ficam disponíveis também no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho